Como que faz para instalar um nicho no banheiro da tua casa? Eu faço o corte antes de assentar o piso no banheiro, dessa forma vai diminuir a chance de quebrar o próprio porcelanato depois de assentado. Como eu já sabia o tamanho do nicho, eu cortei maior para ele poder entrar com folga ali, e agora, depois de assentado todo o piso ali que eu assento, ele assento direto, eu já passo a marcação para frente, assim eu já estou sabendo mais ou menos o tamanho. Quando o nicho chega na obra, eu confiro as medidas deles e passo a lixadeira. Lembrando que esse nicho é de sobrepor e ele tem uma borda, então ele é mais tranquilo e mais rápido para colocar. Lógico, primeiro eu encaixo, não vou passar argamassa antes, sem primeiro verificar se ficou certinho. E se fosse aquele modelo de nicho que ele vem com o próprio porcelanato e vira, eu teria cortado a parede também, a única diferença é que eu não ia fazer o corte na peça depois, eu já ia fazer antes, cortado no 45 graus. Ah gente, eu usei o hipermeabilizante da V Brasil na argamassa, tá? Ele pode usar em argamassa, massa ou concreto. Já segue o perfil e deixe seu gostei.